E é o seguinte rapaziada, o Flash já foi anunciado e a gente vai receber o Flash dentro do Fortnite Eu realmente tô muito, muito ansioso porque o Flash pra mim é um dos melhores personagens da DC E ele chegando no Fortnite vai ser incrível Recentemente nós recebemos o arquivo verde e agora a gente vai receber o Flash Que loucura! E hoje no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como pegar esse kit do Flash totalmente de graça Então eu já te convido a clicar muito no like e inscrever-se no canal Lembre de ativar o sininho das notificações porque são vídeos todos os dias Que realmente é o Fortnite pegou a gente de surpresa Lembrando que essa daqui é a lojinha de itens do dia de hoje Então já corre e compra aí se você tá afim de comprar algumas dessas skins Lembrando de comprar apoiando o criador, colocando aí o código castor, clicando em aceitar e pronto Isso realmente me ajuda muito a continuar criando conteúdo todos os dias aqui pra vocês E é o seguinte galera, eu tô aqui com o meu Flash fake aqui Porque ainda não saiu a skin do Flash dentro do Fortnite em si Mas ela já foi descriptografada e a gente vai receber ela muito em breve A gente vai conseguir pegar ela também totalmente de graça Mas bem, vamos jogar esse tiro certeiro que tá aqui Enquanto eu vou comentando com vocês como você pode pegar essa skin E eu vou jogando aqui com esse Flash fake aqui E é o seguinte galera, vamos lá então E bem, seguinte, hoje já foi atualizado nos arquivos do jogo o próprio Flash, exatamente Já foi anunciado o Flash aqui no Fortnite E mano, eu tô realmente muito ansioso pra chegada do Flash aqui no jogo Já que o Flash pra mim, como eu tinha dito, é um dos melhores personagens aí da DC E mano, realmente eu gosto muito, muito do Flash e ele vai chegar em breve E como eu disse, você vai conseguir pegar ele totalmente de graça E não é difícil mano, vai depender só de você jogando o torneio do Flash Já que o torneio dele já foi anunciado e vai chegar muito em breve Essa é a imagem do torneio, ainda não temos dia, data e hora Mas assim que liberar eu vou colocar aqui nos comentários pra vocês ficarem sabendo Realmente essa notícia pegou todo mundo aí aqui da comunidade do Fortnite de surpresa Ninguém tava esperando que o Flash chegaria, ainda mais agora Isso foi realmente muito, muito do nada, ninguém tava esperando E quando essa imagem já foi divulgada pelos leakers Eu fiquei muito, muito ansioso pra saber como seria jogar com essa skin Por isso que eu fiz essa skin aqui do Flash nos skins heróis Mas na minha opinião ficou muito, muito massa Olhando bem, a skin tá cheia, cheia de detalhes E uma coisa bem legal é que eu notei que a skin, sim O traje que o Flash tá utilizando é o traje da série Então pra quem é fã da série, como eu Mano, tá achando isso incrível, sério Eu realmente tô muito, muito animado Porque essa aí pra mim é o melhor traje do Flash Não tem outro melhor Mas legal é que recentemente recebemos o Arqueiro Verde E agora recebemos o Flash É muito absurdo, mano Comenta aqui embaixo qual é o próximo caçador que você mais queria que chegasse aqui pra dentro do game E seguinte, galera, esse torneio do Flash ainda não foi divulgado Como eu disse, ele vai tá chegando em breve Então eu já vou tá preparando pra vocês ficarem espertos aí Então entra aqui nos comentários Vai tá ali no comentário fixado Por enquanto, obviamente, não vai ter nada Porque o Fortnite ainda não divulgou Já que só a imagem foi divulgada Que na verdade essa imagem foi descriptografada Ela não foi divulgada pelo Fortnite Ela tava nos arquivos do jogo E os leakers conseguiram tirar ela de dentro dos arquivos Bacana que olha o Flash lá, grandão Ha ha Lembrando que esse torneio então, galera Você só pode jogar em uma região Não jogue em várias regiões Eu já vi muita gente, por exemplo, jogando um pouco no Brasil Viu que não ia conseguir Acabou perdendo algumas partidas de bobeira E ia tentar na Europa, na Ásia Ou coisa assim Não tente isso Porque isso é contra as regras E você pode ser até banido se você fazer isso Então fique esperto Não faça isso, galera Jogue no Brasil Se você for do Brasil Jogue na Europa Se você é de Portugal Jogue no seu servidor Assim você vai tá evitando dor de cabeça Pra você Pra sua conta e muito mais Ah, Castor Mas eu jogo normalmente pela Europa Porque lá tem mais de 3 mil vagas Sendo que no Brasil vai ter 600 Tá, você pode até achar Que é um pouco inteligente por fazer isso Porque lá vai ter mais vagas Sim, realmente, lá tem mais vagas Mas aí tem muita mais gente competindo por essas vagas Já que, sei lá Aqui no Brasil vai ter 50, 100 mil pessoas jogando Lá vai ter, tipo, sei lá Quase um milhão de pessoas Então você tem que ficar esperto por causa disso A Europa é muito maior do que aqui no Brasil Cara, uma coisa que eu fiquei um pouco chateado É que, infelizmente, pelo que parece A gente vai tá recebendo aí O torneio normal Ou seja, vai ser dupla normal Não vai ser um modo diferente como, sei lá O do Leclan e tal Que eu achei absurdamente incrível Eu realmente gostaria muito que fosse O torneio parecido com o do Leclan, por exemplo Que você andasse rápido com a picareta Atacasse latinhas nos outros players Você curasse dançando Cara, realmente, aquele modo foi diferente E pra mim, pelo menos, foi um dos modos mais divertidos Que a gente teve O do TheGraphG também foi absurdamente divertido De se jogar E eu gostaria muito que o Fortnite fizesse isso Porque dessa forma dá mais chance De outros jogadores, como eu Ou pessoas mais casuais De poder brincar também Porque dessa forma, assim, de partida normal Apenas gente que joga na arena Pro player mesmo Vai tá ganhando Isso tira a chance aí De um player que joga normalmente 2, 3 horas por dia ganhar Já que os pro players que jogam 10 horas Vai tá ganhando Óbvio, ele tá se dedicando Mas eu acho que Ele já tem o torneio deles de dinheiro Eu acho que deixar essas de skin aqui Seria bem mais divertido Pra pessoas como nós Mas como eu disse Ainda não foi divulgado Qual modo será Se já saiu enquanto o editor Tá editando esse vídeo aqui Ele vai colocar aqui na tela Mas eu acho que ainda não saiu Então verifique aí nos comentários Se já tem Horário, data e tudo mais Então, mano Se for dupla normal Já chama o seu melhor amigo O player aí Que joga bem Pra te ajudar Pra te carregar Porque, sério Vai ser complicado Se for modo normal E é o seguinte Eu vou tentar ganhar de novo Essa daqui, moleque Lembrando que Como as skins da Marvel Ou da DC também Que no caso é o Flash Vai chegar na loja de itens Logo depois que eles chegaram aí Pra quem ganhou o campeonato Sendo assim, então Se você jogou o campeonato Sei lá, na quarta-feira No sábado Vai tá chegando a skin do Flash Na loja de itens E lembrando, galera Que vocês vão precisar De ter o ADF Então já ative o ADF E pesquise como ativa Porque só vai conseguir jogar Se você tiver o ADF Na sua conta E, obviamente Lembre de comprar Utilizando o código Castor na loja Que dessa forma Vai ajudar muito o canal A continuar querendo conteúdo Aqui pra vocês Qualquer dúvida Comenta aqui nos comentários Que eu vou tentar ajudar vocês Em tudo, certo, galera? E comenta aí Se você prefere Fortnite duplas No caso, o modo Você dupla Solo Ou se você preferia Que fosse um modo Mais diferente Como, por exemplo Aquele do TheGraphG Com balões e arpões E o chão é lava Ou também, aí Se você preferia Como foi o do Leclan Que era corrida Eu acho que até combina Mais o de corrida Por causa que é o Flash, né, irmão? E é o seguinte Cara, tem gente Que já com 15 aí Que eu tenho que alcançá-los Rápido Ai, tem gente Já como Camperandinho, cara Camperandinho Não, eu fiquei em segundo Caramba, eu subi muito Junto com os caras Meu Deus, irmão Nossa, 17 por 20, mano Caraca Eu joguei muito agora no final Mas é isso, galera Qualquer dúvida Comente aqui nos comentários Que é muito importante Entra no nosso Discord Que por lá eu vou avisar vocês Assim que sair Ainda não temos aqui Olha só Na aba de competir Não temos ainda O campeonato do Flash Mas muito interessante É que a gente já recebeu aqui O log de realidade Do próprio Flash Aqui acabou de sair, ó 4 segundos atrás Saiu o log de realidade Vamos escutar aqui Log da realidade é 52 Encontrei o alvo Mas ainda não consegui Fazer ele ficar parado Pra eu explicar O que tá acontecendo Então Vamos de café Um lugar agradável Aqui no bairro Chamado Sisi Eita, eita Ele voltou Ele voltou Ele tá Fazendo só um minutinho Pra mim Pela janela Maravilha Aham Tá Faz Faz o que precisar, colega Parece mais O homem mais atarefado do mundo Mas enfim Pelo menos Meu amigo O café Tá aqui me apoiando Não é mesmo, cafezinho? Licença moça Esse doce aqui é de que? Muito bom Ele tá naquele café Eu esqueci o nome, cara Que eles vão direto na série Direto, 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 direto Mas é que eu tô confundindo Central City com Star City Eu tô com medo de confundir os cafés Mas Central City Ele é de Central City Eu realmente tô muito, muito ansioso aí Pra ver o Flash chegando, mano Clica no like Se inscreve Utiliza o code Castor Qualquer dúvida Coloca aqui nos comentários E entra no nosso Discord Eu vou ficando por aqui, galera Valeu, falou Eu fui, tchau